Eu viajei nessa novinha, dona que cara Eu viajei nessa novinha, dona assentada Minha mãe tá louca, minha mãe tá braba Minha mãe tá louca, minha mãe tá braba Ô Mokifu, parou pro quê? O brilho de pusei calcada Tá tranquilo, tá apavorado Tá tranquilo, tá apavorado Minha mãe tá louca, minha mãe tá braba Tá tranquilo, tá apavorado Minha mãe tá louca, minha mãe tá braba Tá tranquilo, tá apavorado Valdi dos quadros DJ Paulinha, o moral de Olinda Eu viajei nessa novinha, dando uma quicada Viajei nessa novinha, dando uma sentada Minha meta louca, minha meta brava Minha meta louca, minha meta brava Vinícibre объ 원 Demon O brilho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Nossa, minha mente tá louca Minha mente tá brava Nossa Minha mente tá louca Minha mente tá brava Tá tranquilo, tá favorado İnsなん spiritually Tava Mano Tava 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 Na blood Clam Inscreva-se, BJ Paulinha O Moral de Olinda